A região oeste também está precisando de chuva, né Fernando? Pois é, Maria Esther, no oeste o problema é a falta de chuva, viu Maria Esther? Pois é, a estiagem, gente, está afetando a criação dos animais. Em Xancherê, a alternativa então foi usar caminhões dos bombeiros para levar água para o consumo animal em algumas propriedades rurais. Vamos ver. Nesta propriedade que fica na comunidade Bom Jardim, em Xancherê, a água para o consumo dos animais está chegando assim, no caminhão dos bombeiros. O volume de chuvas dos últimos dias não foi suficiente para amenizar a estiagem e o poço que abastece as famílias do local está com o nível bem abaixo. Com um calor desse o bicho não vai sobreviver sem água, né? E aqui nós temos, o único lugar que tem água é a barragem e é longe, né? Dá mais de mil metros. Aí levar a criação daqui lá todo dia, né? Para quem trabalha não é assim, né? Os 80 animais de criação da propriedade, entre vacas de leite, galinhas e porcos, consomem cerca de 1.200 litros de água todos os dias. Sem a quantidade ideal, a produção diminui. E a situação vivida aqui não é um caso isolado no interior de Xancherê. Nós estamos efetuando cerca de 5 cargas por dia em comunidades aqui da região de Xancherê. A solicitação, ela chega para nós através da prefeitura municipal. Esse é um apoio que nós estamos dando à administração municipal. Haja vista que eles têm um caminhão que é para esse fim, mas que está quebrado e não está em uso. Então o Corpo de Bombeiros vem apoiando nesse sentido. Segundo a Defesa Civil, dos 20 municípios que abrangem a regional de Xancherê, 5 estão com problemas de falta de água devido à estiagem. Xancherê, Xaxim e São Domingos estão fazendo transporte de água para o consumo animal. Já Ipuassu e Jupiá fazem transporte para o consumo animal e humano. Na região oeste, pelo menos outros quatro municípios também sofrem com a falta da chuva. Planalto Alegre, Guatambu, Caxambu do Sul e Saudades decretaram situação de emergência. E a previsão do tempo para os próximos dias não é nada boa. Para os próximos dias já temos aí uma condição mais básica de chuva, característico do verão, onde nós temos bastante sol durante o dia e o calor. E no final da tarde as pancadas de chuva bastante isoladas, não resolvendo ainda o problema da estiagem ou do isolamento hídrico da nossa região. Pois é, a gente falou da chuva aí, vai cair realmente na região oeste. Chuva o oeste também, né Mariana? Pois é, mas aí essas pancadas de chuva que elas não são suficientes aí para acabar com a estiagem ali na região oeste, como a gente acabou de mostrar, né Fernando? Muito obrigado.